É a música que a gente recebe, mas agora vai ter que ser música, pensamento e dança. Daqui a pouco você vai dançar o programa todo. Do jeito que é sair dança, até eu. Vai parar hoje. Deixa eu só apresentar o capoeirista e a capoeira, além de jogo, também é considerada uma dança. É o Vitor que tá aqui com a gente, o Vitor Garcia, que é compositor, cordelista. Aquela coisa bonita toda que tá ali no nosso cenário é tua, Vitor. Isso, são alguns cordéis meus, as matrizes de estilogravura feitas pelo Erivaldo. E a prova da estilogravura, que é como eu faço a capa dos meus cordéis. Gente, eu sou apaixonada por estilogravura. É um trabalho que aparentemente é simples, mas de uma riqueza muito grande. Olha só, esse aqui é pra pendurar. Bom, aqui você fez no seu trabalho a mistura da estilogravura e o encontro dela com o cordel. Não, na verdade eu uso a estilogravura pra fazer a capa dos meus cordéis. É como agora, há 100 anos, a estilogravura tradicionalmente vem aparecendo na capa dos cordéis, que antigamente eram só, é só aparecer as letras mesmo. A estilogravura conta uma história, né? Esse aqui é Lampião? Esse é Lampião, esse é a peleja de Lampião com Besouro Mangangá, que são os dois valentões do Nordeste. Besouro Mangangá, o capoeirista mais valente que já se ouviu falar, e Lampião, o cangaceiro que todo mundo conhece. E aí, um dia eles se encontraram e aí o bicho pegou. Bom, a gente vai contar aqui, tem Zumbi também, que é um alagoano arretado aqui, tem sobre Luiz Gonzaga aqui. Tem o Mestre Camisa, que você tem aí na sua camisa. Meu Mestre Camisa, meu Mestre de Capoeira, e foi o primeiro cordel que eu publiquei, foi uma homenagem a ele. Muito bacana, bom, o programa vai dar pano pra manga hoje. A gente primeiro vai lá dançar mais um forrozinho aí com os filhos do Nordeste. Agora é pra valer, hein? Vamos levar a brincadeira a sério. Maravilhosos. Maravilhosos. E a gente abre o intervalo, daqui a pouco a gente volta, forroseando um pouquinho mais. Até. O Atitude.com está de volta, hoje a gente está aqui demonstrando também como é que é essa história do forró, de várias formas, dançando, tocando e também tem a perna nesse triângulo do nosso Cornel. Eu queria falar mais um pouquinho com o Vitor. Vitor, você que escreve e quem que faz a estilografura? Isso, quem faz a estilografura é o Erivaldo Ferreira da Silva, um grande estilógrafo que vem se destacando aí no Brasil. Faz a exposição dele lá naquele São Cristóvão. E dá em São Cristóvão aqui no Rio. Já que a gente está falando de forró, vamos ver o encontro de Luiz Gonzaga com o Mestre Valdemar no céu. Essa história aí que eu ouvi contar. O Mestre Valdemar foi um dos maiores tocadores de pinball da capoeira. Luiz Gonzaga, com certeza o maior sanfoneiro do Brasil. Os dois partiram aqui da terra, se encontraram lá no céu. São Pedro recebeu os dois. Velho Januário também estava na história. Gonzaguinha, Mestre Limba, Mestre Pastinha e outros aí. E aí, só podia dar encantoria. Conta o fim. Bom, você é capoeirista, eu queria saber justamente se foi a capoeira que te levou para o Cordel ou o Cordel que te levou para a capoeira? Porque você é um bom carioca. A capoeira que despertou interesse por tudo que é da cultura popular brasileira. Eu sempre me interessei, mas a capoeira me aproximou muito disso. Do maculelê, do jongo, do samba de roda. E o Cordel também me despertou uma paixão. Eu primeiro comecei a ler. As coisas foram acontecendo lentamente, né? Fui morar em Pernambuco uma época, morei no Rio Grande do Norte também, tive contato... Aí uma coisa vai puxando a outra. Com a cultura nordestina, de perto. Tem um e-mail aqui para o pessoal do Filhos do Nordeste, que é essa coisa... De aí também, vocês têm a raiz toda, né? Aí no Nordeste, cada um numa pontinha. Tem outros estados que tem aqui, né? É a terra de Jacos do Pandeiro, Alagoa Grande. Eipa, são nove estados do Nordeste, né? Muitos estados, Vitor, você é da onde? Você é carioca, tá representando, então. Apesar de ser fascinado pela cultura nordestina, já ter morado lá em Recife e no Rio Grande do Norte também, lá em Tibau do Sul, mas eu sou do Rio. Bom, e muita gente vem para cá, adota essa cidade. O Mestre Camisa é uma grande referência para capoeira. O Mestre Camisa é um baiano, né? É um baiano. Lá de Jacobina, no sertão da Bahia. Eu estava pensando aqui, a gente está falando sobre o Nordeste e eu acho que até hoje eu só escrevi sobre personagens nordestinos. Ah, aliás, um só, o Manduca da Praia, que é aqui do Rio, mas o resto eu acho que eu só escrevi sobre nordestinos. Lampião, Luiz Gonzaga, Mestre Valdemar, Zumbi dos Palmares, Besouro Mangangá, Mestre Bimba, Mestre Pastinha, né? Todos que são nordestinos. Vem cá. O Nascimento Grande, um grande capoeirista do Recife Antigo. Vitor, e essa história, eu vou querer que você me conte do encontro da xilogravura com a capoeira e também com o cordel. Mas parece que o Beto agora está me ouvindo. Beto, alô? Oi. 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 Oi.